Salve, salve, amigos ligados aí no Brava Conex, diretamente aqui da praia de Itaúna, aqui da Saquarema do Vivo Rio Pro 2024, as ondas começam a melhorar ali, uma boa paulada por ali, galera fazendo a cabeça, free surf na água, de acordo com os gráficos seremos melhoras para amanhã, primeiro Nescau aí, a primeira chamada a partir das 7 horas da manhã, através dos portais da wordseofelig.com, lembrando a todos que vocês podem estar participando da transmissão através do hashtag você na WSL, está caminhando pela areia aqui na praia de Itaúna, não se esqueça de preservar a nossa praia e ajudar a retirar o micro lixo da areia, vamos preservar a nossa praia, tem muita gente na praia nesse exato momento, então vamos ajudar a preservar as nossas praias aí, não deixando o lixo na praia. As ondas começam a melhorar por ali, você olhando já para o céu aqui, você já vê uma frente fria se aproximando por aqui, o sistema de nebulosidade por ali, isso significa que, olha, a previsão vai bater certinho de acordo com os gráficos, hein? Então fiquem conectados conosco, também através do Instagram lá do Rio Surfshack, que a galera está aqui atualizando também informações do Vivo Rio Pro. E eu sou o Ravim Raimori, aqui para as transmissões do Brava Conexia, a qualquer momento eu retorno por aí, trazendo informações de tudo que vem acontecendo por aqui. Olha lá, mais uma boa série que vem entrando aí no seu visor. Vamos ver, consegui dar uma conectada ali, nada, a série veio ao fundo, acabou quebrando sozinha. Mas no meio da praia as ondas estão cheias. E é isso aí, lá ao fundo, nossa querida igrejinha, lá na barrinha. É isso aí, galera. Aproveite esse ótimo dia de praia, aí eu volto aqui a qualquer momento. Tenham todos aí, uma ótima tarde. Tchau. Tchau.